Eu não entendi Tudo que fiz, o que ele quis Meus braços abertos ficaram E ainda estão assim E vão continuar Até um dia vê-lo regressar Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado Sem privações tem passado E tudo o porquê Falsos amigos por aí Conselhos vazios, mas cheios De palavras vão Que grande ilusão Mentiram ao seu jovem coração Mas nunca é tarde não Sai da escuridão A novo dia Nova amanhã A mesma casa tem Portas abertas Pensou com as setas Amigos e irmãs Parece sonho, mas nem a distância me engana O coração de quem ama Não pode esquecer Seus passos fracos, tropeções Seus olhos rebrilham E choram Pai, eu sei que errei Mas vim para acertar Permita-me de novo aqui ficar Mas só lamento Que onde passei via muitos Filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor Que os senhores dê a mão Lhes mostre de novo o caminho Para o renascer Um novo proceder Na mais perfeita e bela comunhão Mas nunca é tarde não Sai da escuridão Há novo dia E nova amanhã A mesma casa tem Portas abertas Pensou com as setas Amigos e irmãs Mas nunca é tarde não Sai da escuridão Sai da escuridão Há novo dia E nova amanhã A mesma casa tem Portas abertas Pessoas certas Amigos e irmãs Amigos e irmãs